Música Se você pensa que está tudo terminado E que tudo há Uma coisa eu te digo Nesta hora A última palavra do Senhor Se você se ajoelha E não consegue mais orar Pensa que os teus inimigos triunfarão Uma coisa eu quero lhe falar A glória da segunda casa Será maior que a da primeira A vitória está garantida Essa promessa é vergonha Quando Deus quer operar Ninguém pode impedir Que fofe na sua bênção eu te amo Não está tudo terminado em tua vida Não está tudo terminado em tua vida O teu Deus nunca mudou É Jesus O que promete Ele cumpre Não faz Aleluia Com o convite do Senhor Deus é Deus Sem você E quem é você sem Deus Mas se o teu elo com o Senhor não foi febrado Sinta agora este renovo de poder A glória da segunda casa Será maior que a da primeira A vitória está garantida Essa promessa é verdadeira Como Deus quer operar Ninguém pode impedir Ninguém pode impedir Ninguém pode impedir Corre forte na tua bênção Hoje em dia Aleluia A glória da segunda casa Será maior que a da primeira A vitória está garantida Essa promessa é verdadeira Essa promessa é verdadeira Quando Deus quer operar Ninguém pode impedir Corre forte na tua bênção Hoje em dia A glória da segunda casa 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 Essa promessa é verdadeira Corre forte na segunda casa Quando Deus quer operar Deus quer operar Ninguém pode impedir Tomo posse da tua bênção Hoje em dia Eu tomo posse da minha bênção Hoje em dia Hoje em dia Eu tomo posse da minha bênção Tomo posse da nossa bênção Hoje em dia Amém.